Atualmente, com a história contada, eu fico feliz que esse programa tenha sido, tenha tido contividade, porque tem muita gente fazendo coisas bacanas em São Paulo, né? Muito falta, né? Uma cidade pulsante. E fico feliz, então, da gente estar aqui de volta, Bruno. E queria dizer, para quem não conhece o projeto, que já passaram por aqui, muitas pessoas legais, a gente tenta avaliar, eu tenho uma paixão no cinema, fotografia, e, obviamente, por mim, eu até propus outro projeto para o Bruno, né? Já não vou cinematográficos, mas a gente tenta avaliar. Então, já trouxemos o Jovemstein Group, a CSM, um grupo maior agora, o Fibra, a Rita Louro, ele fala da gastronomia, ele fala da história dela, da editora, que publica livros, os arquitetos, o que fez esse desenho, esse prédio aqui, que é a forma de Torá, que é o Roberto Web, e todas essas entrevistas, elas ficam, elas eram gravadas inicialmente, agora a gente faz streaming, a gente está ao vivo pelo YouTube, e aí vocês podem consultar a história contada na página da Unibis, e na minha página, e rever essa entrevista. E o que é bacana, como disse o Bruno, é que é um magistrado muito íntimo, a gente pode fazer o público participa, acho que é essa vantagem de ser uma sala pequena, o Bruno não sei o que disse, não, eu quero que seja uma sala pequena, quem veio, veio, vocês podem e devem fazer perguntas para a Laís, é só levantar a mão, e vocês podem participar dela, tá bom? E consultem lá, abaixo do programa das outras entrevistas, tem muita coisa legal, o Jacob Visto, nos deu uma linda entrevista no ano passado, editora da Perspectiva, aos 95 anos, o Luiz Vaz também, e esse ano a gente vai ter muita gente legal, o presidente do Banco Central, o Milano Routo, né, que é, virado no dia 12 de junho, a família Velasque, o Rascal, o Viena, também ali tem uma tradição um pouco parecida com a sua família, de pai para filho, e os outros nomes, vocês vão saber pela página da Laís. Bom, é especialmente bacana para mim, Laís, de ter como grande contada dessa abertura, e como eu estava te falando lá fora, eu acompanhei o início da Laís, lá atrás, quando ela se torna no início com vários culto-avetragistas, e eu acho que o Carlos não soube, né, seis anos, mas ninguém tinha nem feito o primeiro culto ainda. E tudo era difícil, né, de você conseguir verba, de você conseguir realizar, então eu fico, fico tão feliz, e que hoje está podendo entrevistar, eu já fiz, né, porque eu tinha minha clima no Rio, eu já entrevistei sobre o Cintela Brasil, o projeto que a gente vai falar dela, mas, assim, uma longa entrevista com toda a trajetória dela é a primeira vez. E hoje, em tempos longíquos, hoje ela tem já quatro longas nas costas, apenas quatro longas, né, escreve, roteiriza, segue sua TV, participou do Psy, Psy como roteiro ou como direção? Direção, né, roteira do contato com a Ricardo e do filho? Do contato. O Psy, é um dos diretores também da série, e também o produtor. Olá! Obviamente quem aqui conhece a Marisa, já fez tanta coisa, mas rapidamente pra quem não conhece a ciência da Laís Budense, que dirigiu o primeiro longa dela antes dos 30 anos, ela fazia a questão de você antes dos 30 anos, no ano 2000, Fijo Sete Cabeças, tiveram vários treinos, 46 treinos internacionais e nacionais, depois veio o segundo longa Chega de Saudade, que também levou treinos internacionais e aqui no Brasil, 20 treinos. O terceiro filme As Melhores Coisas do Mundo, venha também de 19 treinos. E agora, em fevereiro, ela esteve em Berlim, no verminário, pra lançar o filme que estreia aqui em agosto, que é Com Nossos Pais. Esse filme estrelado pelo Paulo Virena, pela Maria Ribeiro, que é, então, já o quarto longa dela, na quantidade de, sei lá, pode falar? 47. Então, nada mal, né? E eu acho, assim, realmente, uma projetada incrível, ela dirigiu o documentário, também, videocliping e sete, porque a gente vai falar disso que vocês podem perguntar. E, eu acho, adoro esse projeto aí. Durante mais de dez anos, ela tocou junto com o Luiz Moleniés, Maria Ribeiro, e os rincões mais longínquos, né? Desse país. Começou, primeiro, na periferia de São Paulo, era o CIS em Novem, depois viu o CIS Brasil, Patrocín, e o Zil projetava curta-metragens, depois filmes, e depois passava pros funcionários, os adeptos do projeto, ela vai contar um pouco mais pra gente, né? E, eu acho que ela externa muito chave, porque ela é presidente do Jorge Brudanski, documentarista e filho de migrante. Ela nunca sabia se ele tinha nascido aqui ou se ele tinha nascido na Áustria. Você deve ter crescido ouvindo essas histórias, né? Então, vamos começar por isso. As suas... a origem da sua família, as suas origens, né? Como é que foi isso? O seu pai veio pequeno, foi nascendo aqui, estudou lá fora, os seus avós... Eu sou uma salada geral, né? Na verdade, eu sou o Pedro Brudanski, era a família do meu pai, e... meu pai conheceu minha mãe na universidade, minha mãe em Salvador, então, eu sou realmente... também meu pai, todos austríacos, meu pai nasceu aqui em São Paulo, mas... meus avós, que passavam uma parte do tempo, e depois ele veio aprender português. e... minha família, por parte do pai, veio de Viena, eles moravam em Viena, tinha uma casa em Berlim também, um pouco de Viena, mas eles vieram um pouquinho antes da Segunda Guerra. quando a Áustria, quando o Peter anexou a Áustria, aí já tinha, eu acho que em 37, se não me engano, era a tarde, queria pensar... eles falaram, anunciaram que tinha um ambiente, no caso, pra mim, pra Milostino. E então eles vieram antes pro Brasil. Primeiro que sentaram nos Estados Unidos, eles não conseguiram, e aí eles vieram pro Brasil, tinha um... 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 que já morava aqui, e falou, vem pra cá, porque aqui... aqui é um lugar bacana, ele tinha vindo, porque tinha se apostado por uma brasileira, ele gostou do Brasil, e ficou, e fez propaganda, dizendo que ia ser amor. E aí a família veio. A Laís mandou, que mandou agora, o... a credibilidade, né, dos apóstolos, os pais dos... não é exatamente carteirinha, é uma... é uma carteirinha de... 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 é... porque, na verdade, essa família... do meu pai, os meus avós, a... é... a... 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 aparte de... Stop Brook, lá no Ana Vivena, ela era uma mulher muito engajada, publicamente... Single... E eu algo um pouco menos, mas também. E aí quando eles vieram para o Brasil, eles fizeram parte desse envolvimento da Áustria-Lívia. E tinha essa carteirinha, que na verdade já tinha até sumido, desaparecido. E a Embaixada Austríaca recentemente fez um livro falando das duas culturas, sobre o encontro entre o Brasil e a Áustria, e essa é uma página de livro, na verdade, citando como exemplo, porque eles foram colocados numa lista no Brasil para serem observados. Eles não sabiam, a Embaixada da Áustria descobriu, e meu pai sabia. E essas informações estavam todas lá. Porque eles eram, enfim, alguém descobriu esse movimento e eram pessoas que eram vigiadas, né, de forma sem contestismo, digamos assim. Eles chegaram em Calitiana, em 1927. 1927, os dois. E eram judeus, os dois. Então, eles eram sim judeus, mas uma coisa tem que passar de tomar uma dose que me convidou para participar, e eu falei, ah, que bom, porque eu vou pesquisar isso na minha família, porque eu exerci muito pouco. E o que eu descobri, que é interessante, que eu já desconfiava, porque de fato, eu sou judeu, mas eles nunca foram judeus praticantes. Tanto que, assim, a cultura judaica quase praticamente não chegou em mim. Muita gente veio falar comigo, eu sei que o meu sobrenome, o meu marido, eu sempre digo. Mas eu não pertenço à comunidade judaica, eu não vivo as festas, eu não vivo um ambiente, apesar de eu ter crescido um ambiente de pessoas como os meus avós, sim, judeus, mas não praticantes. E tem bom, na verdade, tanto os meus avós, como os pais dos meus avós, eles já eram assim, mesmo na Europa, mesmo em Viena. Eles são judeus, eles chamam judeus assimilados, eles são judeus que se consideravam ateus, na verdade. Apesar de conviveram com a cultura judaica, mas eles eram anarquistas, né? O seu pai, na coleção Aplausos, que é uma coleção escrita em primeira pessoa, então, em vez de falar, diz que seus avós, na verdade, judeus, anarquistas. É engraçado. E eu achei, eu achei, enfim, é engraçado, sim. É, eu realmente, tem. E, não, eu acho que é uma coisa até mais radical, eu nunca entendi muito bem isso, assim, porque de uma certa forma eu, indiretamente, sempre me senti fazendo parte desse ambiente, mas, não era falado, nunca senti, não era conversado, né, com a casa. E mesmo eu conversando com o meu pai, eu disse que com ele era a mesma coisa. Não tinha, assim, as festas não eram, não eram celebradas, as festas de festas, que é para nós conferirmos agora. Não era conversado, não era murmurado, não era dito. E o mais forte, na verdade, assim, que o, eu, essa família do meu pai, A avó do meu pai era uma mulher também muito politizada, engajada e suplagista. Ela passou várias vezes, casou, separou, teve filho com marido, teve filho com outro marido. Então, a família do meu pai é todo mundo meio irmã, meio tio, meio primo. Todo mundo é pela metade. Porque um pau de casa se separa com um filho com todo mundo. Então, ninguém é inteiro. É muito engraçado isso. Mas, então, quando eles vieram pra cá, a minha, essa, a minha avó Rosa, ela chegou aqui e ela engravidou do meu pai e depois depois ela já se separou e casou de novo. Aqui no Brasil. E teve um outro filho, meu tio, meio tio. Mas, o marido dela, o Lud, também judeu. A mãe dele ficou com a sua guerra inteira no campo de concentração. E meu pai só soube disso em 74, depois que ela tinha morrido. E eles não tocaram no assunto. Eles não falavam mais sobre isso. Então, acabou dentro da família. E esse, o Lud, que a mãe passou a guerra inteira no campo de concentração. O Lud, ele seguiu o mundo católico e o meu tio ficou católico. E ele é meu padrinho na igreja católica, que eu fui batizada, que é uma coisa maluca. Porque os meus pais também não saem nenhuma religião. E eu acho que eles querem agradar também da minha mãe. E aí, me batizaram e eles chamaram esse meu tio. Então, eu faço uma conclusão. Esse tio é o meio de nome do seu pai? É o meio de nome do meu pai. E a sua avó, você lembra dela? Você falava em alemão? Eu tive contato sim, a avó Rosa. Tive bastante contato. Tentei falar alemão e fiz aula de alemão. Fiz aula quando era criança com uma amiga dessa minha avó. Coitada. Eu sempre tinha vocês comigo. E aí, eu parei. Realmente, eu não aprendia. E aí, mais velha, eu fiz aprender alemão. Eu fui em inglês. Fiz básico 1, básico 2. E aí, eu consegui. Eu tenho muito carinho pela língua, porque ela é muito familiar para mim. De fato, eu lembro de todos os meus avós conversando em alemão. Então, ela tem muita proximidade com um jeito, uma forma de ver o mundo, se comportar, mas em nenhum momento isso era colocado enquanto religião. Enquanto cultura, na biografia do Jorge, ele conta que a sua avó, ela trabalhava numa livraria, já em Viena. Então, eu disse que eram realmente os judeus muito modernos, liberais. E que ela voltava com o Freud. O Freud ia lá comprar livros. E quando ela tomava chá com o Freud, eu achei que era lindo. E depois, quando ela chegou aqui, ela foi trabalhar numa livraria, que é a Nobel. E se você pensar, em 1937, uma mulher trabalhando realmente era do moderno. Toda mulher gozada, anarquista. Não, mas muitos judeus eram anarquistas. Mas acho que você entende com Viena, aquela coisa mais séria, aquela época de Freud e tal. E tem também um parente muito ilustre, que é o compositor Schoenberg. Você pode contar? Também faz parte da vida da live. Conta que é. Essa família ficava separada por muitas gerações. Então, de fato, essa avó do meu pai, ela casou quatro vezes. Essa avó que casou quatro vezes, ela tinha um frio que era o Schoenberg. E essa avó que casou quatro vezes, ela teve, nos quatro casamentos, dois ela teve filhos. Um com Bodansky, que depois veio a família do meu pai, e a família Ordov. E a família do meu pai, o meu avô e a minha tia avó, a tia Ena. E aí a tia Ena teve um filho que, de uma certa forma, seguiu toda a vertente musical da família. Que tinha já não só Schoenberg, mas esse meu desavô. Ele era escritor de operetas e também ficou um tempo em Nova York. E levou muitos compositores importantes da Europa para Nova York. Então, essa família da tia Ena, ela teve um único filho que é o John, que é o Nashon. O John Nashon. Quando eu li sobre o Schoenberg, eu falei, qual é? Ela é a filha do Nashon. É uma família pequena, mas engraçada. Mas, enfim, a mão foi para uma mulher. Muito legal. A Laís disse uma frase que eu achei tão bonita em uma das entrevistas que eu fiz a pesquisa, acho que pode ser. Eu fiz assim. O filme é como se fosse um sonho coletivo. É como se falássemos, vamos sonhar juntos nesse momento? E a Laís continuava, e que responsabilidade, né? Que responsabilidade que a gente tem de roubar o pensamento de uma pessoa para quem é junto, durante uma hora, duas horas. E uma coisa que a gente sente muito no seu trabalho, de modo de ano, tudo que você fez, é o teu compromisso, a tua seriedade. Você acha que isso é uma coisa herdada dessa família austríaca, alemã? Eu acho que tem, lá em cima, tem um outro redação de história que eu não contei, que eu morei 11 anos com a minha avó, que não é a minha avó de sangue, mas foi a segunda esposa da minha avó. Eu acho que é confuso. Eu morei 11 anos com a Denise. E a Denise, ela, essa segunda esposa da minha avó, ela era alemã, não brasileira, veio para o Brasil, porque ela se casou com um judeu, e aí ela veio para cá, e aqui ela conheceu a sua avó. E a Denise, ela era uma mulher realmente muito magnática, rigorosa, tinha uma, e eu fui morar lá, todos os meus pais se separaram, e foi para mim, aí sim, um choque cultural. E eu aprendi muito com ela. Eu acho que muito de quem eu sou, a maneira como eu penso e concordo, tem a ver, sim, com essa convivência intensa que eu tive com ela. Nos meus 11 anos, por 10 ou 12 anos, eu fui morar com ela. É uma idade importante. E ela não tinha muita conversa. Se estava bom, se estava ruim. E ela falava. Mas ela não vinha nascer ao mesmo tempo. Mas você acha que esse seu jeito de conduzir as coisas, de ser disciplinada, de ser tocada, de dizer, eu vou atrás disso e tal, é uma coisa que tem nada deles, é cultural? Acho que sim. Acho que sempre, de uma certa forma, as mulheres na minha família sempre foram muito independentes. Não existia um discurso, você tem que fazer as suas coisas, você pode ser livre e namorar quem você quiser. Nunca era dito isso, mas eu via isso. Eu percebia isso o tempo inteiro. O comportamento, as atitudes, os acontecimentos. Então, isso para mim sempre foi muito natural. Nunca foi uma questão. Eu sinto que nem pode conseguir essa forma de me comportar. Agora, eram pessoas também carinosas, mas é um carinho diferente, eu acho, do que é uma família brasileira. É um carinho que se manifesta de um outro jeito. E sempre fui tratada um pouco como adulta. Nunca, nunca... Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, a Denise, ela me deu de presente um dinheiro para comprar o carro. Ela disse que se o seu avô fosse vivo, eu tenho certeza que ele te daria um carro. Então, eu vou te dar esse carro. Mas ela me deu o carro, me deu o dinheiro para comprar o carro. E ela simplesmente me deu só. Falou, tá aqui, é esse valor. Na época aqui, o Brasil tinha califação na luta. E, para que eu tenha o dinheiro, eu fui comprar o carro, vai ser uns quatro, cinco meses depois. Quando eu fui comprar o carro, não estava mais para comprar o carro. E ela não fez nada. Não fez dó de mim. Falou, puxa, agora é como a gente vai fazer. E também não ensinou como eu tinha que cuidar do meu dinheiro. Então, eu percebi assim, que ela... Não é que ela estava exatamente me dando o carro. Ela estava falando, se vira aí, né? E eu achei isso bom, entendeu? Eu tomei um susto imenso. Que eu fui dar conta da... Ninguém me ajudou a comprar o carro. Não tive... Então, o carro veio quase um pipírio da minha vida. Um presente que era um desafio, né? Um presente para a luta que você vai ter no carro. Exatamente. Até que alguém gostaria de fazer alguma pergunta na plateia. Você pode falar teu nome, por favor? Meu nome é Luiz. Chamou a atenção duas coisas. Uma que releveu a uma peça natural para o pessoal. Você falou que existia na Áustria um ambiente hostil, mesmo sendo uma família ativamente assimilada. Isso era como uma Europa. Na Alemanha, a gente pega casos também de pessoas que não se consideravam deus, 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 como você diz essa expressão. Entretanto, na hora da perseguição, eles foram descobertas e perseguidas por Áustria também. E a Áustria tem um caso famoso, porque é o filme de Adama Dourada, né? Onde os quadros do Rio foram apropriados pelos nazistas e houve uma briga durante muitos anos pela família que era vendedora dos quadros, né? Que conseguiu depois que era vendedora dos quadros. Eles eram absolutamente antissemíticas. Eram tiranos, né? Ao local cívico e ao geral. E eles eram muito lógicos. Então, todo esse seu ambiente, como você disse, não tinha esse dia a dia dos seus pais, né? Não tinha o seu pai, né? É meio natural isso, né? Acho que é uma forma, inclusive, de defesa, né? Quer dizer, que é uma sobrevivência. Agora, quando você disse que era um ambiente de os chutes, provavelmente que eles eram... É o chute, provavelmente lá, né? Claro. Uma curiosidade que meu pai também contou, assim, que os meus saposos tinham uma casa, que eu disse agora virando, que é um ambiente de muitos animais. É, certo. E lá, no penácio, lá da casa, uma delícia, eu vi muitos amigos, né? Passar tarde, ou outside, ficar conversando. Eu vi o pai dele, criança lá. O almoço de domingo sempre terminava com uma grande discussão sobre o final da Primeira Guerra. Então, quando a gente revisa, a gente discutiu. Os dias chegavam e diziam a Primeira Guerra. Eles nunca avançavam pra Segunda Guerra. A Segunda Guerra não era um tema. Eles não falavam sobre a Segunda Guerra. Não se discutia a Segunda Guerra. Eu acho que eles tinham um bloqueio, um pacto invisível, né? Esse assunto não dá pra dizer. Esse assunto, né? É. E... Então... E eu... A Annelise, essa minha avó com quem eu morei, apesar de ter morado pra muito tempo, eu descobri coisas dela depois que ela morreu. E eu fiquei muito amostrada, assim. Pra mim, por exemplo... Conversei muito com ela. Tinha certeza que eu conhecia muito da vida dela, quando falava da infância dela, dos pais dela. Depois que ela morreu, um advogado, pelo sobrenome, foi parado, a minha mãe e tal, e falou, Olha, tem um prédio na Alemanha que pertence à família Annelise. A gente não acha ninguém que é o herdeiro. E a minha mãe que é do meu cinto-herdeiro, Annelise. É... E... E... E aí eles falaram, por que não está viva? Ela não está viva, mas nem ela nem os irmãos. Os irmãos? Tinha irmãos? Ela tinha três irmãos. E ela nunca falou dos irmãos. É, isso que eu te perguntava se tinha família e tinha que falar dos filhos. Era da parede. A Alemanha, essa minha avó ficou todo mundo. Ela veio sozinha porque ela casou com um judeu que veio. Ela veio acompanhando, mas a família dela ficou lá. E... Então... E ela... Não viu mais a mãe, viu a tia dela que ela... Depois, muito tempo, ela voltou para a Europa, que ela visitava, que ela encontrava. Mas, assim, uma coisa que foi bem muito distante. Bom... Alguém mais gostaria de perguntar? Então, nessa parte familiar, assim, a gente vai voltar... Vamos partir para a sua carreira, essa trajetória tão bonita, né? Quem foi que trabalhou com o Gregório Machado? Foi o seu avô Risco, quando ele chegou aqui no Brasil? O Jorge Paulo Risco, né? É... Meu avô... É... Como seria o pai dele, né? E aí, o seu pai foi estudar em um... Então, ele voltou também para a Europa, depois... Por isso eu tive essa confusão, né? A gente tinha nascido lá. Nasceu aqui o Jorge Polanski e foi estudar... Lá, ele foi estudar cinema, né? Lá, ele foi estudar cinema. Lá, ele foi estudar cinema. Primeiro, ele estudou arquitetura na URB e, com golpe, a universidade fechou. Então, ele parou o estudo primeiro e, durante a arquitetura na URB, ele já tinha certeza que ele iria trabalhar com cinema e fotografia. Então, ele foi para a Alemanha, já passava com a minha mãe e estudar em URB. Aí, chegou lá, a universidade é incrível. Fala muito bem no curso, mas lá também fechou. Eu ia adorar falar que ele conseguiu fechar duas universidades. Então, mas, bom... Eu disse que você queria ouvir histórias na sua casa, não só histórias familiares, mas também pelo fato do seu pai ser um documentalista, um cineasta e, certamente, acho que nos tempos, na geração dele, que era mais difícil do que, hoje em dia, nesse mesmo tempo, que a gente falasse um pouco disso, né? Você fingiu que você ia ser cineasta ou isso, em determinado momento, apareceu para você? Não, eu apareço depois. Eu não sabia. Eu queria serviço, na verdade. Eu senti, brinquedo, teatro, venho em casa. Muitas crianças fazem uma apresentação para a família e todo mundo tinha que parar, calmeando. Era que era uma coisa muito brava. E foi isso. O teatro, ele já com 18 anos, 17, 18, eu fiz... Eu entrei no Centro de Pesquisa Teatral do CPT do Antunes Sul. E aí, lá, pela primeira vez, eu tive um contato profissional com a arte da atuação. Mas, mais do que isso, eu descobri, no meu trabalho com Antunes, o prazer que era a concepção de um projeto. E foi ali que eu descobri que eu gostava da concepção no espetáculo, muito mais do que sair atuando. Atuando também. Mas dirigir o ator e pensar na história, no castilha, no figurino, na dramaturgia... Eu percebi que deixou muito prazer de eu gostar. E eu gosto até hoje. É muito bom. Quer dizer, na verdade, um cinema é um projeto muito maior do que apenas a atriz, né? Você dirigiu um filme, uma produção... Mas você também dirigiu peças, né? Algumas peças de teatro. Por que essa necessidade, no meio dos homens e das séries e documentários, de fazer teatro? Dirigir? Eu fui combinada, na verdade. Eu não consegui falar nada. Eu sempre gostei de teatro e comecei o teatro, né? Então, quando recebi o momento que eu dirigiu essa nossa juventude, que a gente ia estrear, não mesmo um teatro com Tunes, né? Um teatro enxerga. E era um texto muito dramaturgo do nosso americano, que também é modelista. E o texto era, nossa, achei sensacional. Eu enxerguei a peça ali e eu não consegui não fazer o que eu tinha que fazer. E o segundo texto que eu dirigi, Menek, mas... Aí é uma coisa que eu assalto, porque também é de um modelista. Que é a vontade do plano. Exatamente. Também de computador. Eu dirigi e, nesse caso, também produzi. Foi muito legal. Você disse que aprendeu com a Tunes também, que inspira também sua seriedade, né? Porque com a Tunes tem um trabalho muito consistente em teatro. Dizem que ele é muito duro também, né? Com os alunos, estudantes, que querem ser atores e atrizes, né? E aí você aprendeu a conceber um projeto. E cinema mesmo. Eu fiquei estudando do Peracruz, né? Gente, aqui do Peracruz. Não tenho lá. Você fez Veracruz e depois você foi estudar cinema? Eu fiz Veracruz. Eu... Pré... Ah, mas eu estava certo. Porque na minha época não existia o colégio. Então, o colégio eu fiz o Edith. Eu sou Edithana também. Uma mistura. Uma mistura boa. E depois você foi cursar cinema? E aí eu fui para a Tunes. Depois do Tunes eu fiz geografia. E depois eu entrei na FAP. Não, eu entrei junto. Eu fiz geografia um ano. Eu fiz geografia na USP. E entrei em Rádio e TV na FAP. Eu também na TV. Aí eu falei, não. Geografia é legal, mas o que eu gosto mesmo é cinema. É de vídeos. Eu queria trabalhar com vídeos. Aí eu já tive esse trabalho. E... Você acompanhava, assim... Acompanhava... Via... E a imagem também. Fiz pouca coisa. Mas quando eu era criança eu posso ver uma imagem dele no sul. Uma imagem de Múscula. Os meus pais são separados. Eu não sabia, assim, toda tradição. E eu... Eu adorei o sétimo de filmagem. Os atos para mim o sétimo de filmagem era, assim, uma coisa bem mágica. como se eu estivesse assistindo o século de filmagem que eram as estrelas, que para mim era o máximo. Mas eu estava lá numa produção, no interior, no meio dos meus costumes. Para mim era a mesma coisa. Interessante. Não entendi a nada. Já na mais velha, eu acompanhando o meu pai, eu ia ter um estúdio de som. Ele tinha que ficar comigo. Eu tinha ouro nas férias, ele estava filmando nas férias, e eu tinha que ir para o Zoom, ficar lá. Ou então, tinha que ficar lá no estúdio. Então, eu ficava assim. E aí, por observação, eu observei muito, eu vi muito. Se a gente perceber que eu estava bem, eu já estava. Interessante isso. Tem outra coisa que eu tenho por observação, por exemplo, de família, eu acho que talvez tenha influenciado um pouco, porque, de fato, eu também com essa história dos pais separados, que o meu pai me pegava uma vez por semana, e eu passava a tarde com a minha mãe trabalhar. Ela tinha uma loja de material elétrico, ela, em Lúcia, ali na Rua do Aruxa, na Rua do Aruxa. Então, eu ia lá e passava lá, de pena, naquela loja. E eu gostava daquilo. Eu achava interessante. Minha loja ficava em caixa. Eu gostava de caixa também, de comprar dinheiro. Eu achava legal. Eu gostava de mostrar as coisas. E ela contava de um assalto que teve na loja, em que ela tirou a dança dela, o cliente, e escondeu, porque ela escocheu o armadão, o armadão negou a dança. Eu achava que as histórias são engraçadas. As histórias que na loja não tem o elétrico. Tinha aquele de fios, os membros, e os papéis, os dois. Eu não sei. Eu gostava daquilo. Alguma coisa ali, que é no mundo da... Eletrônica. Não é da eletrônica. É de empresa. E hoje eu tenho uma produtora. Quando eu comecei a ter uma produtora, e ela cresceu, eu pedi que ficasse no cheque, pensar naquelas confabilidades. Muitas vezes eu me lembrei daquele mundo da loja. E eu achava divertido aquilo. E eu achei divertido até uma certa fase da minha vida. Agora eu não acho mais. Quantas coisas estão com você na produtora? Agora quase ninguém. A gente enxurrou. A gente vê que é incompatível, na verdade. E nem tem pessoal fixo. Você infla na hora que está no mesmo projeto. A gente tinha uma equipe fixa muito grande quando a gente coordenava os projetos do cinema da Brasília. Dos cinemas itinerantes. Há quatro cinemas viajando o Brasil inteiro. Quatro? Quatro. Quando foi para o... Porque começou em São Paulo só, né? Casinho na dele. É. Conta, então, vamos lá. Já que a gente começou por isso, conta como foi. O início, ia no caminhão, vocês projetavam, abriam uma tela, agarram a tenda e tal. Não, começou. Na verdade, assim, eu fui no principal lugar de cinema, eu fiz FAP, e a gente montou um grupo, a gente montou o siniclume dos alunos de cinema. O que foi muito interessante ali, que eu aprendi, que fazer filme é também exigir filmes. Saber programar, saber que as pessoas entram na sala de cinema. Não adianta você fazer filme, se eu não vi um público ali para assistir. Então, esse aprendizado, como é que você faz uma bravoria, como é que você morria. Então, a gente aprendeu lá, que tinha um siniclume aberto, aberto. Então, a gente mandava uma vez por semana para sair do dia, nos jornais, para ter a programação, para fazer o debate. E aquilo era muito interessante. Muita coisa dava errada, muita coisa também dava certa. Era um momento agradável. Depois, quando eu conheci o Luiz, a gente resolveu levar os cursos de assentagens, que tinham pouco espaço ali nos festivais, que as pessoas não conheciam como elas conhecem hoje, a gente não exigia. E a gente quis levar para a rua. E aí, a gente escolheu esse público porque não custou mais B, ir ao cinema. Porque não sabe o que tem, não tem dinheiro para comprar bilhete, não tem cinema perto da casa daquela pessoa. Então, a gente escolheu esse público, e o projeto começou só a gente. E a gente foi pedindo apoio, implementando aqui e ali, que foi interessante. Não fazia sentido, mas ainda era trabalho voluntário. E aí, a gente colocou o projeto na lei, e conseguimos uma empresa que foi a nossa patrocinadora até agora, praticamente, para a CCR. E depois, ele dava novas empresas, mas a CCR foi, de fato, a principal, e o que mais tem que pôr a gente. E foi muito interessante, porque isso também te colocava no sentido que a gente devia crescer e aumentar o projeto. O projeto que dava certo, impressionante, as pessoas gostam, as sensações eram culpadas, e fazer sentido. E a gente, com essa palavra, também, de convidar as escolas, dúvidas, para os professores pegarem seus alunos, a gente usou, a coisa do material, os filmes catástrofes, professores depois trabalharem nos filmes. Então, virou um projeto educativo, também. E aí, a gente percebeu a pressão em que iria fazer filmes, se não só assistir. Então, a gente juntou equipes de educadores, então a gente tinha duas equipes de educadores, também, viajando o Brasil inteiro. A gente estava no São Paulo, pelo Brasil inteiro. A gente foi para praticamente todos os estados. Eu e Luz, a gente já não conseguia mais ir. Aí, havia umas equipes. Mas aí, assim, teve uma época que a gente tinha 40, que chamamos. Carreira de trabalho, isso era uma loucura. Claro, então, chamaram de viajando para o Brasil inteiro. Eu acho que o Brasil inteiro é muito bacana. Mas tem uma... Me lembrou um pouco na época da Revolução Russa, que os cineastas também viajavam nos filmes, pelos trens, e levavam o cinema no interior da Rússia. Tem um guias político, social. O guias político social. Muito legal. Muito legal essa palavra empoderamento, que está na moda. Vocês já empoderavam ali, que saíram muito cineastas, nesses dez anos, né, de projeto? Sim. Eu encontro, sim, pessoas que nem falam, olha, eu fiz a oficina, não, eu nem, está com mercado, está trabalhando. Muitas pessoas não, porque o objetivo da oficina não é, exatamente, formar pessoas para o mercado de trabalho. Também formava, mas não era um objetivo. Então, o objetivo ali, é assim, nas oficinas, você trabalha, o trabalho em grupo, você mostra que a pessoa, ela tem o direito de fazer o discurso dela, e o que ela tem para dizer para o mundo, sobre o que ela quer falar. Então, o empoderamento, de fato, cai muito bem nesse projeto. Então, as pessoas, elas saem com mais, com olhar crítico para o mundo, entende? como a mídia manipula a informação, qual, e que toda a mídia tem o ponto de vista, qual, tem o ponto de vista. Então, como é que você lê uma, como é que você, a gente, o objetivo é você aprender a ler o audiovisual. O audiovisual, hoje em dia, no celular, você tem que saber ler o audiovisual. Então, o problema é que você tem que saber ler o livro, saber ler uma matéria, você saber ouvir uma levantada, assistir o documentário, assistir o audiovisual, e entender que aquilo tem um recorte. Esse segmento que você tem, esse olhar crítico, você acha que ele veio da onde? Da sua formação escolar, nos lugares onde você passou, os contatos, a vivência, como você falou, do ciclo formado lá na caráter, ou o próprio projeto, o Cintela, eu acho que é uma somatória, não é? Tá. É engraçado, assim, que agora, esse momento que a gente vive, tão confuso, porque a gente tem que ter que ter que ter que ter que ter, não é? Foi difícil definir, tão complicado, mas eu sempre me considerei de esquerda. e continuo me achando cada vez mais de esquerda, mas diferente, por exemplo, dessa minha avó, da carterinha, do Alcimia, eu lembro que eu tinha uma citerinha do PP que eu via na loja, e ela falava pra mim, quando eu era jovem, eu também era assim, mas depois eu também. E eu ficava olhando, pensando, será que eu também vou mudar? Como ela disse, mudou? E eu vi que ela mudou. ela nunca conversou comigo sobre política, a não ser isso. Foi a única conversa que a gente avançou um pouco mais. Mas, eu até, também, quando eu entendi que ela quando morava na austera, uma mulher engraçada, pra mim também, foi uma surpresa. E eu vejo as fotos, a maneira como ela se vestia, ela da manhã, eu acho que ela é engraçada assim. Tem um atitude, tem uma costura enquanto mulher também. mas ela não seguiu. E o meu, e ela causou um homem, mas do meu ponto de vista, virou uma pessoa relacionada. Então, isso também me chocou muito. Tem influência do seu pai, também, que sempre teve os filmes dele, os documentários xingos, políticos, e ele escolheu muito a área ambiental, de meio ambiente, muito antes de meio ambiente e sustentabilidade que está na moda, porque hoje é um tema, hoje não tem a pena, o presente e tal, mas eu acho que ele foi um dos precursores com tudo o que ele fez. Se a gente tivesse, eu fiquei pensando nisso, porque eu vi uma entrevista recente que está no YouTube, que você deu uma terminário para falar para o seu último filme, que é o filme sobre a mulher. E eu falei, poxa, mas você tem um culturismo muito forte na sua ficção. Agora, se você tivesse que se autodefinir, como a gente teria, se o seu pai foi nessa área de meio ambiente, você foi para que área? Se a gente pegar os seus quatro longas, e pelo Pedro, que será o quinto, que ela já está preparada. Eu não sei, Não sei, eu não vou... Porque são filmes tão diferentes, eu acho que todos eles têm, digamos, uma mesma assinatura. E talvez um respeito com o tema. Isso sim, isso eu sempre me pergunto bem, mas eu não acho que eu sou uma pessoa de um único tema, eu gosto de contar histórias. Todas as histórias são interessantes, até um perigo, porque não tem fim. Eu também tenho com vocês, quando você fala assim, nossa, ela fez quatro filmes, eu acho que quatro filmes é pouco. E eu vejo assim, na minha vida, espero me preocupar muito, quantos filmes eu vou conseguir fazer? Quantos são tantos? Não dá tempo. Então, quando eu escolho que o filme é esse, é outro filme, eu não vou falar disso. Você falou em uma das entrevistas, mas assim, quando eu decidi ser cineasta, eu sabia que eu ia fazer poucos filmes, porque não dá tempo, ainda mais no Brasil, de processos demorados, de captação, de desenvolvimento, e tudo mais. Hoje o dia está muito mais fácil. Eu tenho gerações passadas, como eu lembro da luta de vocês, 20 anos atrás, hoje está muito mais fácil. Mas, como é que era isso? Aí você falou assim, que histórias eu quero contar? Vamos começar pelo bicho, Sete Cargueses, que foi seu primeiro. Como é que veio a ideia de trazer esse filme, que já foi absolutamente impactante para o primeiro filme? Você é uma estreante. Aliás, uma coisa curiosa das minhas influências, eu acho que sim, bem o preço da minha família, tem muita influência da minha mãe, a gente só procura ver o meu pai, mas a minha mãe também é uma pessoa muito importante na vida, muito politizada. e também, de uma outra forma, de um outro jeito, mas também de um livro. O que ela faz? Depois de aposentada, ela foi, durante muito tempo, professora de História da Arte, e que também foi diretora de museu, o grupo conhece, da época, da Luz, do MAC, a área da minha mãe é essa. É a arte clássica, é uma das artes. Como? Lena. Lena Coelho Santos. E engraçado, eu não tenho sobre a minha mãe dela. Eu só tenho os filmes do meu pai. Não é só a maior importância, as pessoas são muito mágicas, não tem mais que eu sou isso. engraçado. Mas eu grito a dia. Então, por que que ela era importante? Você fala também para ter que ir mais a minha mãe? Ah, não, eu sou muito influenciada, eu sou muito influenciada, não, pela minha mãe, eu fui influenciada por meus professores. E eu, quando eu penso assim, por que eu fiz geografia? Eu não vejo esse negócio, não vejo assim. Eu tive um professor muito importante em geografia, eu adorava a aula. E era uma aula com um olhar muito crítico para o mundo. um olhar humanista, um olhar, e aquilo me tocou. E eu fui atrás disso. Então, hoje faz sentido. Na hora que eu vejo a maneira como o meu avó nos tem, talvez, como você está dizendo, que tem um olhar preocupado, né, assim, eu acho que tem a ver com essa minha visão de mundo, que é, ah, isso vai ter as melhores lugares, mas eu, eu, me assusta muito ter uma maneira como minha, né, infelizmente, não só o Brasil, a gente está falando do mundo inteiro, e a gente vivendo agora, né, toda, ela, a Ana, toda a questão na Síria, e a gente viu o setor de áudio que são tratados, e aí me faz para que a gente está fazendo o link com a minha família também, que os meus avós eram no Brasil também como refugiados, assim, de uma outra forma, completamente diferente, mas também tiveram que atravessar o mundo com uma cultura, com uma linda, porque eles não sabiam, caíram aqui para pedras, né, então, por exemplo, que a primeira vez que eu fui para a Europa, eu percebi, nossa, que engraçado, eles vieram daqui, né, eu me lembro de olhar as flores na rua, e me lembrar o cenário do lado, agora virando, nossa, tem a ver, tem um ambiente muito parecido, né, muito difícil você ir e não voltar mais, né, eu acho que essa, o ir, né, e você está um pouco, você fica um pouco abandonado, né, onde você se segura, acho que essa sensação de quem está do teu lado é super importante, quem recebe é muito importante, né, minha família nunca falou disso, isso não era tema, né, mas de uma certa forma também eu vejo no dia a dia o quanto a gente é capaz de se solidar das mínimas coisas no quadro do trânsito, né, e como é simples, como a vida muda completamente, a partir do momento que você simplesmente se retira de uma pequena confusão, né, que você pode ajudar o outro. E o projeto do CineMitirante e os meus filhos com a certa forma ou só pra mim, faço pra mim, mas me dá mais prazer quando eu vejo que faz sentido pro outro, agora aqui, de alguma forma, contribuiu pra aquela outra pessoa, pra olhar da outra pessoa, né, é muito, me satisfaz bastante. Então, vamos começar a falar dos filmes, eu acho que você teve nesse último, vamos retomar depois o que vai estrear, ele vai rever, onde você olha pra mulher, né, que é tema desses últimos anos, né, dela, aquela dela, os questionamentos, a dupla, a tribo, a jornada e tal, e nos primeiros filmes, os jovens, né, o problema das drogas, né, a temática dos jovens, os problemas de juventude, de adolescência, estão nos três filmes, né, o Picho de Sete Cabeças, no... eu não vou lembrar da outra preferência, o Picho de Sete Cabeças, não, o Picho de Sete Cabeças, não, o Picho de Sete Cabeças, não. Então, esse olhar pro outro, né, tudo mais, voltando à pergunta que eu fiz no Picho de Sete Cabeças, né, por que, por exemplo assim, vamos fazer o meu primeiro ponto, por que essa história, é um filmácio, é uma história, você mirou longe, conseguiu, né, quer dizer, quanto teve de pensar lá. o que eu acho que teve ali foi, talvez, quando eu li o livro do Cargando, ali no contexto dele, eu vi a importância da história, era uma história necessária. Então, e além do meu exercício cinematográfico, era também um exercício cinematográfico, mas, eu queria fazer um cinema diferente, um cinema que, eu achava que precisava ser feito, e que não se fazia mais no Brasil, eu queria fazer isso. eu tinha essa urgência enquanto profissional, mas eu também cheguei a urgência do tema, que me tocou, me emocionou, e eu acho que, se eu não perceber essa urgência do tema, eu não iria enfrentar todos os desafios que eu inventei para levantar os recursos do filme, que naquela época era muito mais difícil do que hoje. quanto tempo demorou esse filmeiro para levantar tudo? da ideia, foram quatro anos. Você foram quatro anos? É, até antes, eu estou com a amiga que me enganou nessa escrita, né? É. Mas é isso, eu tinha quatro, cinco anos, eu tinha 25, por aí, quando eu vi o livro. Exatamente. E os outros, aí eu demorava menos tempo. Cada um foi de um jeito, porque, na verdade, eram tantas outras pessoas que influenciavam, mas, o Cheio da Saudade, eu fui fazer sete anos depois, do Bicho dos Seixas Cabeças. Mas eu comecei ele em um projeto, eu não tenho nome, eu comecei, mas eu não levei sete anos de cá, porque eu não tinha aquele projeto. Ele foi nascer mais para frente. Uma das melhores coisas do mundo foi o convite. Então, eu não, eu pago, eu sou uma produtora, mas eu fui responsável por levantar os recursos do filme. Então, estou meio confortável. Muito bom. E já, esse último, aí já é um argumento cheio. A questão da mulher. Vamos falar um pouco dele, como é que foi trabalhar com Maria Ribeiro, Paulo Ligueira, bom, você sempre teve, aliás, o casting, né, é uma questão, né? tem cineastas que adoram trabalhar com um ator muito experiente, já com experiente, e tal, e tem cineastas que adoram trabalhar com gente inexperiente, né? Como que é para vocês? Gostam de novidades, assim, eu gosto de ator. descobrir o ator certo, vai ter o personagem. Então, eu preciso primeiro entender que personagem é esse, que existe na minha cabeça, e aí eu vou descobrir que ator é esse. E pode ser um ator, tá bom, que já conhece em duas novelas, e pode ser um ator desconhecido, que nunca fez nada, que nunca pisou no palco, que não conhece a câmera, mas é um ator. Então, eu acho que essa percepção, essa identificação da pessoa com o personagem é muito importante. E eu, muitas vezes, eu, para mim, eu levo em conta a própria pessoa. Claro que ela tem que saber atuar muito bem, mas a própria pessoa, ela, eu acredito que ela já tem muita coisa da personagem sem ela saber. Ela pode emprestar muita coisa dentro do personagem sem ela saber. No caso, nossos pais, a Maria Ribeiro, uma atriz, já fez filmes e novelas e tal, mas o que me atraiu nela, porque ela, na verdade, foi assistindo muito ela num programa que saia justa, e ver o jeito dela de falar, com muita personalidade, com muito decidida, e eu achava tudo engraçado, divertido. E a minha protagonista que é uma mulher que tem tantas coisas para fazer, e uma bomba cai na vida dela e a vida fica do avesso, eu queria que fosse uma mulher que, ai, coitada de mim, como a vida viu que não é algum amigo, eu queria uma mulher indignada, e que, ela tá dando errado, mas eu vou fazer dar certo de alguma forma, porque eu acho que a minha Ribeiro tem isso, ela tem esses tomos, e eu queria que ela compreendesse isso da personagem, e ela me emprestou, eu gosto da protagonista porque eu cheguei a fazer a leitura com outras atrizes, e eu via que sempre na leitura ia por uma coisa triste, que é anfônica, mas não é disso, mesmo dirigindo, não é porque a pessoa vê essa leitura que ela não é capaz de fazer outra coisa, mas é que espontaneamente a Maria Ribeiro tem isso, e ela é uma vez inteligente, ela também divide, também escreve, então, eu tolo com ela, então, alguém gostaria de perguntar na plateia? É, Thaís, o aluno, o senhor e o aluno, eu também, sou com um curto amigualiz, e é uma coisa que eu acho fascinante dos seus filhos em terra, fascinante, assim, que eu acho que eu te considero uma das, que eu não sei se tem as coisas do que eleva, assim, eu considero você o velho branho, o marxista, e você tem as coisas do que eleva, do que eleva. Eu acho que é muito, porque eu vejo uma coisa diferente nos seus filmes, que eles são mais, pelo menos no meu entendimento, eles são mais de personagens do que de histórias em si, porque os personagens de DC são muito fascinantes, desde o vídeo de sete cabeças, e o personagem do Santuário é muito forte no filme, mas é um personagem que me puxa muito da história ao longo passo do pai, e vira lá, também, para casa aqui. Os pais me fizeram entender mais do personagem pela primeira vez, e muito pela ótima dos pais. Então, porque, principalmente, me atrai essa questão do personagem em si, o próprio cheiro de saudade, também. Só olhei, ele foi maravilhoso. E, por mais que sejam várias histórias, ele é bastante de córdia, são várias histórias. São várias histórias entrelaçando, mas a gente vê quantos personagens são filmes e a gente consegue os personagens menores do filme e a gente embarca na história deles e se sensibiliza com a história do personagem, se sensibiliza com o personagem em si. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer é se você acha que isso é uma necessidade do time brasileiro, porque, assim, a nossa referência de cinema aqui é muito mais abençoa dos Estados Unidos do que com referência da Europa. Eu me pedi que no cinema mais próximo da linguagem europeia essa discussão tem mais de personagens, que a gente tem muitos exemplos dos anos franceses, dos personagens, essas pessoas tem mais de personagens e de história. E a gente é muito mais mais acostumado dessa história que não também são trabalhos maravilhosos, que tem essa meiaça com o Beleles que faz histórias maravilhosas, mas eu acho que mais meiaça com a história do que meiaça com o personagem. Então, assim, se algum momento isso foi pensado, assim, ou se foi uma coisa inconsciente, mesmo, ou se foi uma coisa inconsciente, assim, essa coisa do personagem que se é uma ótica maior dentro da história. eu acho que isso é um grande mérito do seu, todo ator que ganha um papel num filme seu é privilegiado, o seu ator, o R&B, porque é um presente que você acaba dando, é um trabalho muito autoral, um filme marcado, é por isso que lembra o cinema europeu muito mais do que talvez o cinema americano, e certamente tem a tua direção nisso, não é? as pessoas também é uma relação de duas mãos, eles dizem o que você dirige, a ilisão, e aí tem uma troca patroana. Bom, eu adoro o trabalho do ator, eu adoro os atores, e eu, ao mesmo tempo, tenho vontade de colocar no colo todos eles, porque é uma produção difícil, Se você não está em casa, então, e eu, a possibilidade de você descobrir as personagens, e elas ficarem vivas, e as histórias, eu acho gostoso, se você sabe como o ator já descobriu o personagem, qualquer lugar, qualquer história desse personagem viva, vai ser interessante. Então, ele pode entrar aqui, sentar aqui, ficar quieto, mas se o personagem não existe, você vai ficar com ele, ele vai saber com o milhado, o que acontece, se ele sobra, se ele não sobra. Então, eu acredito que o meu cinema, eu gosto justamente, primeiro que eu tenho certeza que eu tenho personagem, porque se eu tenho personagem, o público vende muito. Eu costumo dizer, assim, sem me ofender, os meus parceiros do cinema, mas o filme, quando você tem um filme com uma boa fotografia, ou uma boa direção de arte, ou excelentes efeitos especiais, você tem bons filmes, mas se eu tenho um filme que a arte não é boa, a fotografia não é boa, os efeitos são assim, mas eu tenho personagens de verdade, de vivendo aquilo, você não enxerga mais nada, se eu não quero fotografia, você não vê a arte, você não vê nada, porque você está com ele, você vive com ele, ele te leva para qualquer canto. e eu gosto desse cinema, eu gosto de ver todos os tipos de filmes, mas eu gosto de fazer esse cinema, eu me sinto em casa fazendo isso, e agora, como nossos pais lançam em agosto, mas eu estou começando, já vou falar com outro nome, que é o nome, que eu vou começar o ano que vem, que é um filme de época, que eu nunca fiz, e que aconteceu essa nova vez a primeira. E aí, meu desafio é justamente, como pegar um personagem histórico, que não conhece, mas fazer isso assim. Como é que eu vou te convencer, você pode curar o mesmo para qualquer lugar. Não só fazer independência, mas fazer outras coisas. Você ensaia bastante os atores, antes de gravar, como você deixa a reparação, uma dose que envolvia. Eu tenho um ensaio, bastante sim, e vários métodos, não é verdade? Sempre um método específico, para cada personagem, pede uma coisa, mas eu gosto muito, a sala de ensaio é importante, para eu conhecer mais os atores, para eles se conhecerem, para os atores, eles se conhecerem, descobrir situações, maneiras de dizer o texto, mudar o texto, e depois a gente leva isso para o processo de filmagem. Mas mesmo com o processo de filmagem, às vezes eu sou oculta, microrosa, mas às vezes eu também vejo uma marcha para improvisar. E às vezes os atores não querem se fazer por isso, porque eu falava combinado e agora a gente vai ligar a câmera. E o que você prefere mais? Dirigir ou autorizar? Estou fazendo o vídeo, você vê? Ser, estou feliz, escrevendo, as duas coisas são ótimas, mas como é recente que eu agora tenho um cantinho que eu pecho a copa e estou sozinha, não tem ninguém. E eu fico pensando, se inventando, pesquisando, é tão gostoso, eu lembro que ele escondeu isso de muito tempo. Ah, eu era tão bom, você nunca falou que era assim, tão bom, você falou que era bom, mas tão bom, você nunca disse. é muito bom, é muito bom. Mas você está elogiando o fato de ser solitário e na direção você falou que um monte de gente teve que coordenar o Sérgio de 1.050 pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que é, eu acho que é assim, porque é uma loucura você coordenar o Sérgio. Pera, mesmo a cada equipe, é uma equipe com muitas equipes, com seus chefes de equipe. É que você coordena o Sérgio, mas, mesmo assim, você está conduzindo aquela máquina, que não pode parar. Ele não pode parar desde a época da pré-produção, não é só o Sérgio de filmagem. Você entra no, por exemplo, projeto do Conferi, que eu vou ler muito bem, a maquininha já pode mudar. Eu já estou, já meia compromisso, e eu não posso atrasar. Só atraso aqui, atraso lá, atraso lá, atraso lá. Então, é uma emprenagem complexa, e que depende da sua agilidade, da sua capacidade de perceber antes. Você tem que fazer isso primeiro, porque se eu fizer isso primeiro, lá na frente, eu vou quebrar a cara ali. Então, essa visão macro, de logística, para fazer um filme, o diretor precisa ter. Ele precisa pensar com as suas equipes, mas ele realmente enxerga. essa, eu vou falar, eu vou filmar o vídeo, eu vou falar só o ano que vem, mas a minha sensação, é que eu vou filmar amanhã. Esse filme é tão grande, porque a sensação que eu tenho, é que já é amanhã, se já vou filmar, se não é tanta coisa para fazer. E tem toda a preparação antes, quer dizer... Toda a preparação. Filmar, fazer a mesma coisa de locação, fechar o roteiro, uma roupa, ou o portugal, o portugal, tem que viajar para o portugal, e fazer tudo lá, o que acha em Portugal, o que acha no Brasil. é muito de época, você tem que... Qual é a linguagem, como é que a gente vai resolver a questão, das vocações hoje em dia, como é de época, tem que dar, não tem que dar grana, então é... é difícil. Mas é divertido, eu gosto. Eu gosto. e filmar, dirigir na TV, como é que é isso para você? A diferença é que foi uma delícia, na verdade. Falei muito gostoso, porque... que eu fiz a segunda temporada, nós éramos cinco diretores, e a gente dividia muita coisa, dividia até o próprio sete de filmagem, então, quando eu faço uma outra, eu estou sozinha, eu tenho troca, e hoje, o formato das séries para a TV, com as equipes, você tem muita troca, então é muito rico tudo, é tudo muito ágil, as coisas funcionam, e eu falo que o outro está certo, é impressionante, e eu achava que eu ia dar tempo, a gente fez, e fez tranquilo, então, ela tem uma máquina, que funciona muito formada, mas é diferente, e é tão prazeroso. E esse time da entrega, não te assustou, porque você era a pessoa acostumada, com o ritmo do cinema, sem o ritmo, porque tem muita coisa ali, e eu não precisava de mim, então, a entrega também tem a ver, com o formato dos etnicos, e com as responsabilidades, então, por exemplo, o elenco, eu escolhi o elenco do meu episódio, mas o elenco principal, eu recebi, eu tinha que escolher o elenco principal, já existia, o roteiro, eu faltei, mas assim, eu já cheguei, já fizemos o roteiro, já lá na frente, então, as etapas todas elas são, você participa, mas de um outro jeito, mesmo as dúvidas, ah, vai ter feito, vai usar o papacitano, os teófilos coletivos, são tantas opiniões, são tantas equipes trabalhando, tudo isso agiliza. E como é que você vai entrar, a contar? A delícia. Posso imaginar. Ah, muito legal, uma grande experiência, assim, eu sempre gostei, eu já gostava, né, dos textos dele, das reflexões que ele faz, mas trabalhar com o melhor audiovisual, é rico porque, eu acho que pelo, todo o lado dele, coisas que ele já escreveu, que são completamente voltadas, para as personagens, então, assim, para mim foi uma alma, os roteiros, eu acho, todos os inscritos, os personagens, todos eles existem, e tem os porquês que se comportam assim, nunca o porquê, óbvio, né, então eu lembro que eu estava escrevendo o modelo com os nossos pais, o quanto eu fazia o possível, e aí, aquilo me inspirou muito, para, 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 é uma grande diferença, mas a gente me inspirou muito a bondagem, de como outras mudarem as personagens. Você vê hoje, acompanhando, tudo que aconteceu com o cinema nacional, desde a geração do seu pai, até aquela fase, que nós presenciamos ali do começo, né, da luta, da paz, da, a bebê, né, por verbas, por uma política, aliás, a gente teve o André Sturme, aqui, uma história contada, antes dele ser secretário, e eu comentei muito isso, de verdade, o André, que é um cara que atareou muito, né, por políticas, né, de financiamento, audiovisual, e tudo mais. E hoje, a gente vê, eu estava no Rio Content, no Rio, todo o pessoal voltado para a televisão, né, para séries, muitas produtoras, é o caminho, assim, como é que você fez? Tem menos, muito menos gente fazendo cinema, e muito mais gente fazendo... Eu comentei que era estudo, é muito comum, as equipes, ah, depois eu não acerro, não, depois eu não acerro, as equipes, elas se juntam, né, não param de trabalhar, eu, até com o diretor, eu venho e falo assim, não me conta que você vai fazer o filme depois do meu, porque é uma sensação, eu fico com ciúmes, eu fico com ciúmes, ah, eu vou lá, é, porque para mim, o meu filho, eu vou fazer com ciúmes na vida, né, eles faziam o filme depois do outro, mas vai acabar mesmo naquele dia, porque no dia seguinte, eu já vou começar o meu projeto, no dia seguinte, elas não, param de trabalhar, e aí quando eu, às vezes eu vim de escola, conversar com um aluno, né, na viária profissional, porque elas assim, as pessoas ficam falando, ai, meu pai disse, não tem, é um trabalho, eu não tenho, é um trabalho, fora do que tem, é um trabalho, é um trabalho, assim, é um trabalho, o visual do Brasil, ele está, ele está no seu auge, assim, faltando profissionais, se você é bom, você vai se destacar, e você vai recalhar. E você recomendaria, com esse vídeo, depois fica no YouTube, você recomendaria isso, com a técnica, ou com a qualidade, para esse concurso mesmo? Depende do que a pessoa quer, tem que, eu, com a técnica, com o mundo mais acadêmico, seja lá o que for, assim, e mais importante, mais uma vez, é se você quer ser um diretor, um goteirista, isso, você quer contar, assim, então, o exercício da, da, da relação, né, com as suas férias, com a gente, com a coisa de você, como é que você tem o mundo, esse exercício, o seu discurso, ele é muito importante, né, e isso você pode fazer aqui ou ali, ou às vezes você pode fazer um curso técnico, ou pode poder passar sua vida, no ano, fazendo a faculdade, porque você não vai ter o seu discurso. Então, pra mim, o mais importante é, você tem que ter sua namoridade, ter visão de mundo, defender suas ideias, sua opinião, né, eu gosto de trabalhar com a matriz, com opinião, se não, não tem troca, ficar sua vida, coisa sem graça, né, assim, então, eu quero falar com o diretor de arte, que venha com opinião, que venha com proposta, não, assim, ah, você que é bom, ah, você que é assim, então, tá assim, não, né, assim, pense junto, que contribua, né, assim, então, isso pra mim é mais importante, isso me interessa muito mais, né, eu, se eu for chamar alguém pra trabalhar comigo, eu, eu sou formada em cinema, nunca me pediram pra DRT, nunca, é nada, não usei pro DRT, acho que, assim, se pra filmagem do sindicato, se ele veio fiscalizar, ele quer saber, quem tem, quem tem, quem não tem, mas, 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 se eu for chamar, não, porque, porque, eu, colocar, acho que eu tive uma carteira de produção, com produção bilateral contra os países, eu sou do meu DRT, olha, então, finalizei, deixei o sete cabeceiras na Itália, não me pedi no meu DRT, não me pedi, eu fui diretor, ah, tá, tá, eu trabalhei com pessoas de lá, sim, isso é verdade, isso é verdade, enfim, em alguns momentos, sim, mas, do ponto de vista técnico, e não, a pessoa vai escolher, se eu sou uma profissional, não sei o que, é um DRT, é um DRT, você consegue tirar, mesmo sem fazer curso técnico, e mesmo sem fazer uma faculdade, basta você comprovar que você está aumentado em trabalho, a XRT, então, eu acho, eu acredito, também, na sua curiosidade, você pode ser autodidado, você pode aprender, o importante é você aprender, e pôr pra fora, guardar, porque eu falo, guardar muito medo, e pôr pra fora, né, porque, na hora que você der opinião, aí, você vai ter que defender essa opinião, não é fácil defender a opinião, dá muito trabalho defender a opinião, então, muitas pessoas, eu acho que elas têm opinião, elas têm que dizer, você tem que defender essa opinião, e é uma pena, né, que isso, eu acho que é um equívoco, talvez, cultural, que a nossa aqui no Brasil, onde a gente vai, vai, isso vem, vai, deixa assim, e o grande dia de ver na França, por exemplo, se vocês estão tentando, dando opinião, por quê? Porque existem pequenos, eles são provocados a ter opinião. que é a cultura do debate. É a cultura do debate, que é a cultura do debate. Aís, a gente falou, cinema, da narrativa, né, e vocês vão fazer poucos filmes, que histórias você quer contar? Eu não sei dizer, eu sei das minhas próximas histórias, mas tenho desejo, de fazer, porque eu sou científica, não tenho nenhum projeto, mas acho que é isso. Eu gosto, gosto bastante, na verdade, porque eu acho que são temas filosóficos. Ele é uma margem para você falar de hoje, sem falar de hoje, pensar outras coisas, pensar na humanidade, pensar nos relacionamentos, se tem margem para falar mais, sem precisar ser tão didático. Alguém gostaria de trazer uma pergunta? para a Maís, vamos lá. eu sou a mulher da Cristiana, né, da Ivana, já. Eu tenho uma pergunta, também, ali há 15 dias. A gente lançou, é, a gente lançou o filme dela, Pedro, aqui, há 15 dias atrás, foi no avô, foi maior a 4, e a gente vê, por que a Raiz, ela quer falar de Pedro, primeiro, né, eu estou com isso, assim, e não é uma coisa. é um convite também, né, foi um convite, né, para dirigir, quem me convidou foi o ator Kauan, que é um projeto de E, pessoal, e no início, eu vou dirigir e produzir. E agora estou dirigindo, produzindo, e mobilizando, na loucura. Mas, assim, desde que ele falou, né, se existia esse projeto, eu já quis fazer. Então, já viu um bom tempo, se a gente vem, e agora o projeto é também de filmes, mas é também uma produção, uma biônica, filmes, e com a, a produtora do próprio Kauan. E é uma produção com Portugal, a gente filma lá, então a gente tem uma produção também lá. Mas, foi um convite, realmente, não partiu de mim. Mas eu, assim como o pedaço dos outros, também não partiu de mim. Mas, a partir do momento que eu peguei o filme, ele é meu. E aí, quase que eu esqueço de ter um convite. Eu acho que os outros, eu tenho que, às vezes, se experimentar, na época, um convite, é mesmo, porque Kauan é meu filme, como um bicho de sete cabeças. Parece que nasceu, eu sempre disse, como essa história. Eu me apaixonei pela história. e eles falam, eles vão perder o primeiro, é a mesma coisa. Não é o que o Kauan falou, eu já me interessei, achei o desafio delicioso, e hoje, eu estou escrevendo, assim, nossa, mas ainda bem, isso que me deu. Laíris, e a questão do digital, ela é mais para você um desafio, uma dificuldade, ou uma oportunidade? Eu estou fazendo essa pergunta, porque eu me lembro, eu tenho uma vez conversado com o Tiaz, e ele disse assim, é, na verdade, a gente iniciou esse filme e ele quis fazer uma comédia, e depois a gente viu, porque a gente tinha um drama, aquilo, porque a gente filmou tanto, e disso também vai sair pedaços, como é que a moça está aqui, mas eu falei, uau, como assim? Não é o digital, porque a gente virava para gravar, porque a gente virava para gravar, mas aquela coisa de economizar, os filmes de fazer justo as cenas, as tomadas, muito aquilo só. Então, isso eu pergunto, é um desafio, não é? Não, é uma liberdade, na verdade, para o digital, nós somos, mas nós somos, só vamos nesse sentido, pode ser também, que eu posso filmar muito, mas para o digital, é um tentador, porque o digital é diferente da película, porque a película é só película, a película, você tem que comprar lá no laboratório, você tem que revelar naquele laboratório, não custava muito caro. Hoje em dia, o digital pode também ser no teu celular. Então, ele é libertador no sentido de, agora todo mundo pode comprar um histórico. Ele não é para poucos. Então, a gente amplia as visões de mundo, a gente amplia, eu acho que o que é bacana na assinatura da Céu Brasileira agora, é que mais gente, está lutando história, e mais lugares no Brasil estão podendo se expressar também. O nosso cinema, o nosso cinema, o nosso cinema não vem e fala da favela, são os intelectuais falando da favela. Agora, a favela fazendo o seu próprio filme, isso só foi possível agora, porque a tecnologia digital tem sentido. então, eu acho que o digital é uma solução, e ainda bem que ela chegou. Isso sem dúvida, a modificação das vozes, você tem pessoas dentro das passeadas, se qualquer coisa, se um acidente acontecer aqui fora, todos nós podemos filmar com os nossos celulares, e serão as nossas visões, visões múltiplas, muito fracos, com toda a riqueza, nessa tonalidade. Mas essa questão, assim, de você ter muito material, de sobrar material, você não se preparou com isso? Então já, eu fiz um documentário maravilhoso para a ESPN, sobre a memória, memória olímpica. E eu podia falar sobre qualquer coisa, mas eu queria falar sobre as mulheres, fazer as mesonarias, fazer a história das mulheres, e eu entrevistei várias mulheres, sensacionais, em tempos de duas horas. E o meu documentário ficou uns 50 minutos, de enfrentar na gravação da ESPN. E falei um dia de dia, porque eu tenho duas horas de entrevista, e é sensacional. Mas dá para, eu posso deslocar isso se eu quiser, eu tenho esse material até hoje comigo. E eu não fiz, mas ele existe, ele tem potencial para isso. Ao mesmo tempo, e ainda bem, uma coisa curiosa, porque falando um pouco do meu pai, do meu amigo dele, que me recebeu, da coleção Após, quando ele estudou arquitetura com o MD, ele já gostava de fotografia, ele tinha uma marca fotográfica, ele falava, ele não queria falar, ele ia escolhava ele para ser motorista de um gringo, um fotógrafo que estava em Brasília, e ele ficou levando esse fotógrafo, um gringo, para Brasília, para mostrar. e o cara tinha uma marca fotográfica, do quadro, que era filme, que ele ficou na época, e ele escreve o livro, que ele fica mencionado, que o cara disparava a câmera dele, como se fossem as nossas câmeras de paz hoje, na época. E ele fica aqui e dizia, quanto custa isso, que esse cara está fazendo, naquela época. Então, a nossa relação também com o nosso audiovisual, sempre foi muito limitadora, a gente sempre fez muito nada, justo, muito justo, então, muito diferente da indústria americana. A relação entre o custo, com os materiais, é diferente, quantos três eles rodavam, mesmo naquela época. Então, rodar muito, fazer muito, é um hábito também com o audiovisual, para você poder escolher, você ter, às vezes, um clínico focado, outro desfocado, outro, por acaso, não aconteceu isso, passou para o público, passou, não sei o que, eu lá tolo, aí se é um clínico de ficção, você teve a chance de, naquele tempo, ter o certo, qualquer coisa, se é que eu tenho dinheiro para mandar, dois tênis, pode ser sensacional, pode dar tudo certo, mas se eu posso ter mais, isso não é um problema, é uma solução. Eu gosto de ver a dedicação, para a vantagem, ou opção material, isso me muda muito, com a vantagem. Tanto eu sei, mesmo quando eu gosto, já tenho um certo de imagem, eu gosto mais. E você senta junto com a montadora, ou você consegue desapegar, deixar uma no tela, e depois eu... com o símbolo, é muito bom. Eu vejo, aí eu volto, se eu estou comendo, mas acho que isso é especialmente importante. Bacana. Ninguém quer fazer pergunta, é que você está sim, desculpa, então você já fez uma, já aparece, então vamos fazer primeiro, aqui na frente, se você é uma, depois eu passo a falar para você. eu vi você há algum dano, já comentando sobre ações de dificuldade pessoal, negro, dos negros, como mulher, já que você comentou das mulheres, agora que você me visitou, com a situação da flora e tal, e a gente está num momento, que está tão constante, mas a gente está falando, eu não sei, como foi essa influência visual, mas acho que, acho que você tem um caso que é, de uma nota. É, eu acho que é um momento muito interessante, e das mulheres do audiovisual, posso falar mais, principalmente, porque eu não sei tanto das outras áreas, mas tem um movimento, das mulheres do audiovisual, e assim que eu preciso, pela primeira vez, fazer um levantamento, de quantas mulheres fazem parte da indústria, nas várias áreas. E, uma curiosidade é que, quando você vai para um concurso de cinema, você tem quase mais mulher do que homem, muita mulher, mas quando você vai, para analisar, quantas pessoas estão na direção, e quantas pessoas estão no roteiro, aí a mulher pode voltar. Então, na direção, mais ou menos, 16%, 17% de mulheres diretoras, elas estão na direção. E, o roteiro, eu acho que 20%, alguma coisa assim. E, chama atenção nisso, por quê? E, sendo que dessas mulheres, se você for ver mulheres negras, não tem nenhum porcento. Então, tem alguma coisa ali, essa consciência, as mulheres do audiovisual, começaram a ter, de um ano para cá, motivados por movimentos feministas, que estão acontecendo em várias áreas, que chegou no audiovisual, e, e começaram a se perguntar, por quê? Onde é que, onde é que acontece o filtro? Quando que esse filtro, né? E, que momento você, tantas mulheres querem fazer cinema, e quando chega na direção, não tem mulher? O que aconteceu com essas mulheres todas? E, muitas delas, desistiram da direção, do roteiro, às vezes, por nem acreditar que elas são capazes, às vezes, tem pouco da sua autoestima, e, e, também, tem um certo modo contínuo, tem um certo hábito, de que nos lugares de liderança, ficam os homens. Eu não sei, se aí tem a ver com a minha família, eu nunca tinha reparado isso, porque eu fui fazer direção, porque eu nem perguntei se eu podia ou não, assim, porque eu achei que fiz, né? É, sempre, é, achei natural fazer, mas, realmente, só tem coisa que eu percebi que não tem, era, não é essa coisa, são poucas as mulheres, são poucas, exatamente, mas vem aumentando. E, na fotografia, por exemplo, quase não tem, também. E, até uma história que eu contei recentemente, que chama a atenção, assim, eu pensei em ser fotógrafa, quando eu fui fazer cinema, e eu lembro que eu tentei, na época da película, que é tão difícil, e eu fui, é, finalmente, consegui, mas um pouco a metade, eu fui ser terceira assistente de câmera. E aí, a função era, porque eu queria ser fotógrafa, na fotografia, para você ser fotógrafa, você tem que ser foquista, ou o seu insistente, o seu assistente, o seu estagiário, você não faz toda a cadeira, você não vira fotógrafa. eu tenho que ir aqui, eu tenho que estar, você ter o direito a ser fotógrafo. Então, ok, vamos lá, vamos começar. E aí, a minha função era, carregar os equipamentos, com aquelas lentes, eu estou com equipamentos muito pesados, com os cases enormes, e eu fiquei uma semana carregando, eu fiz cases, eu não vi nada da primagem. E, e eu percebi que, eu liguei, agradeci o estágio, eu falei, olha, obrigada, mas eu não... Não acredite nada. Não acredite nada. Eu não aguento. Fisicamente, eu não aguento. E aí, eu desisti de ser fotógrafa. Mas, aí, eu estou te perguntando, o que a fotografia, o diretor de fotografia, tem a ver, se a pessoa tem músculo ou não tem músculo? Ou seja, você, muitas mulheres, não conseguem chegar na direção de fotografia, porque elas não têm costumatura para pegar cases. A verdade é isso. Não é que elas não têm olhar, que elas não têm sensibilidade, que elas não estudaram arte, que elas não entendem de falar muito. É que elas não fizeram uma galeria. Então, por aí vai, eu sou desde o cinema. Fora do mundo do assédio, das mulheres também. Eu participei desse encontro que teve, eu tenho essa frase aqui em São Paulo, e foi aqui, e teve no Rio, o sinto do Rio. E, eu pedi o que ele também tinha sido maravilhoso. E o encontro que era? O encontro das mulheres do outro pessoal. E vieram vários temas, vieram o mundo internacional, e vários temas, e teve um, que eu acho que teve aqui, que foi, a polonesa exatamente, maravilhosa. Suéca, gente, Suéca. Suéca, obrigada. Suéca. E, que ela, ela inventou uma pesquisa, para analisar os filmes, do ponto de vista, se elas foram personagens filmidas, como elas são tratadas nos filmes. Se elas têm nome nos filmes, se elas têm fala, se elas, não falam, sobre o que elas falam, se elas foram falando sobre os homens, ou se elas falam sobre outras coisas. Então, existe essa pesquisa, e ela inventou um selo. Então, o filme, para saber, se o filme respeita a mulher, no seu roteiro, na sua forma, na sua vontade, se ele respeita, ele pode receber esse selo, que é o selo, Xan, Xan, e Xan, e agora, as coisas brasileiras estão passando por esse selo, para ver se passam, e por isso, os anatos. Eu vi até que, depois do resultado dessa pesquisa, de que há poucas mulheres realizadoras, em filmes, e também na direção, vão ir patrocinar, mais times femininos, então, uma coisa interessante, não é? Eu vou fazer a gente falar. Eu vou fazer a gente falar. Porque eu acho que, de fato, precisa ter uma olhar específico, porque, no Osmos não vai acontecer nada, no Osmos é o mesmo estadinho até o olho, você não sai disso, né? Fica parada, tem uma água parada. Para você mudar isso, você tem que parar para permitir, falar, não é, não posso, não quero, isso está errado, e tem que mudar. Então, às vezes, você tem que passar um pouco a barra, tem que ter, tem que ter cota, tem que ser meio a meio, né? então, a gente está fazendo o mesmo projeto, para desenvolver roteiro, para filmar, para produzir, para distribuir, então, muitas vezes, e a própria mulher, também, que muitas vezes, elas são chefes de equipe, porque a produção, os filmes, elas, muitas vão na produção, mas as próprias equipes, são todas masculinas, e as próprias mulheres compram. Então, a morte também, as mulheres, tomam consciência, de que elas precisam, também, dar oportunidade, para outras mulheres, isso muda. Um dos motivos, de eu ter feito o psíquio, o contato, foi porque, a Ana César Edilion, e a, 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 a chefe de Edilion, aqui do Brasil, que é a Maria Ângela, chegou para o contato, e eu tinha uma equipe de diretores, todos homens, e ela falou, só homem? Contato. Vai lá, vai acontecer? Que escreve tanto sobre mulher, que entende tanto, e ele, opa, é verdade, aí, ele me chamou, e chamou a dada Marata. Então, e aí, agora ele mantém, que na terceira e quarta, também tem mulher na direção. Mas, porque uma outra mulher, que usou, então, isso é importante, são novas atitudes. Nas direções dos editais, o júri tem que ser, tem que ser mulher igual, que ser meio a meio, eu acho, tudo tem que repetir como é na sociedade. E aí, por isso também, a questão da mulher negra, porque se você analisa a sociedade brasileira, ela é metade, metade branca, metade negra. Então, o resto, é uma consequência disso, todo mundo tem o direito de se expressar. então, a mulher tem que ter muito chão para andar. Por outro lado, a mulher é maioria, e ela, essa maioria, feminina, ela não se aderece, parece uma dojada. Não, mas vai ser repetido. Se você tivesse feito o encontro, você ainda fez. Opa, está acontecendo. Uma relação emocionante. se você tivesse mais uma pergunta, você queria fazer. Pode falar, pode falar. É, isso foi o que eu tenho que fazer, estudando o Brasil, e a gente tem uma agenda bem legal, se não pensando, a função de série, que você vê a Maria Ângela da Itibioca, ela é uma figura, chave, para esse trabalho. Então, assim, é uma agenda contínua, uma coisa, a gente está danzinha, da vida nova. Está se estruturando com vida firmeza. E eu tenho muita alegria, que sempre foi tão coisa. Foi eu, mas eu tenho muita novidade, mantendo esse filme, de uma adora. é, 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 E, Marinha, curioso, aqui em Berlim, agora, que eu estava lá com nossos pais, e foi regra de participação dos brasileiros. 12 filmes, muitas e longas, nunca, tantos brasileiros participaram, pessoal de Berlim. desses 12 filmes, metade com diretoras. O que chama a atenção, porque na hora que você vai analisar, que só 17%, 16% do todo, né, dos diretores no Brasil, são mulheres, e aí você tem a seleção de Berlim, a metade é mulher, então assim, é só que tem uma concentrada de linhas, mas muito barulho, né, porque quando ela consegue fazer, ela, ela tem, tem, faz efeitos, faz com a autonomia, faz com a propriedade. Uma coisa que me impressionou, eu tive um bom tempo de, agora, acho que também é, quando eu, esse ponto das mulheres, na loja visual, eu tenho que... Pouquinho antes, acho que uma, duas semanas. Bem próximo. É, eu sei que, a pessoa da Ancine, que estava saindo, disse que, ao contrário da crise econômica, né, que está permeando quase todas as atividades, na área do audiovisual, estava crescendo, tinha uma correção. Para que se deve isso, Marisa? Não, se tiver, aconteceu uma... Não, estava vendo, a área do, a Ancine, disse que a área do audiovisual, só estava crescendo, a produção, em séries, em PP, em filmes, e... O resultado de uma política, assim, uma gráfica da Ancine, que investiu corretamente nas várias áreas, né, criando um mercado de trabalho, contínuo, profissionalizando todo mundo, abrindo, além dos filmes, mas abrindo para a TV, esse mercado da série, na casa da TV, tipo, é fruto da lei, que obriga as pessoas, a ver que estou lá, exatamente. E no começo, eles tearam, você vai, mas a gente não tem produção aqui no Brasil, por qualidade, e hoje em dia, eles procuram. A lei já, ninguém mais entende da lei. É uma coisa, ficou automática, porque o mercado de profissionais, ou seja, às vezes você precisa fazer, dar um rumo para uma indústria nascente, e agora ela nasceu, com muita força, assim, agora estou no mercado de cani, na série da Burani, acabou de ganhar o preço principal, assim, de, é, que ainda não foi ao ar, não é, não é prisioneiros, não, 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 se passa dentro de presídios, caras sereiros, obrigada. Acabou de lembrar, é um problema importantíssimo, Então, é, o próprio Cida, também, participou, foi finalista também, emprego nos Estados Unidos, assim, as sereis, elas estão acontecendo, não só para o público, mas nesse mercado, fora também, de glamour, de reconhecimento, nossa produção, ela está sendo muito vista, e aceita, no que inteiro. ou seja, você vê uma consolidação da indústria cinematográfica como um todo, mesmo nessas últimas duas décadas. É, eu acho que é a última década, principalmente, né, até, e ela aconteceu, verdade, aquela primeira, ela é o começo de tudo, para, e eu lembro, na época, a gente falava muito, não, isso é para, porque vai acontecer, e agora a gente, já aconteceu, a gente já está fazendo isso tudo. né, mas tem várias semanas, por isso que, quando o professor fala aqui, fala que tem importância da abertura do país, né, o significado da cultura, que a cultura, ela é muito importante, não só para o político econômico, mas para o país saber quem ele é, saber a identidade dele, fazer reflexões através da arte, que isso é, estimula todas as outras áreas, né, é uma, é uma, me preocupa, eu estou lá, com o engajado, um governo que não dá atenção à educação, que não percebe a importância que é a cultura, que porta verbas de cultura, que não entende, é aqui, que essa é uma reflexão para qualquer povo existir, mas ele sabe que ele é primeiro, ele tem que se expressar através da arte, mas não é fundamental a gente saber quem a gente é, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, né, eu sou uma máquina que me desliga, eu me expresso, eu sinto, eu digo alguma coisa, né, assim, é, desde os primórdios da civilização, a gente sentava ali no volto da fogueira para contar a história, então, o imaginário era muito importante, muito esperto, tinha que entender, falar sobre isso, né, então, e você falando de educação, você tem séries também, na PPP, também, para companhia de educação, né, para a Globo News, para a Cultura, para o Arte 1, assim, a gente já fez, para vários canais, é um mercado bem interessante, e que uma produtora é bacana, porque faz ela funcionar, né, então, é, tudo mudando por isso. como chamar a festa, porque o Eduardo Cabrô, não sei, é, educação.org, sobre o centro público de variedade. Eu tinha, você queria fazer mais uma pergunta, né, Chico? na verdade, eu fico pensando sempre na qualidade da platéria hoje, você como diretor, a gente tem as salas, o filme não é mais protagonista, qualquer protagonista é a ripota, o baú, a vida, o filme, claro, o acaso, quem quiser que assista, né, isso é uma realidade, o próprio estudo, que a dona, se for, que criou uma sala, tem um drive, né, que criou uma supertotal, uma reunião, o cara não vai mais para o cinema, porque vai para conversar, e se tiver alguém passando, ele dá uma escadela, e dá uma mulher. Você como diretor, sente essa ausência de um público mais educado, de um sujeito que ficava solto na tela, se a história era boa, mais ainda, e não tinha silêncio, não tinha barulho, era só silêncio, então tinha essa relação do escritador com a tela, hoje com as novas plataformas, o sujeito acha que está na sala da casa dele, está no quarto dele, então eles concordam que se estivesse dentro da casa dele. Como é que é esse público de silêncio, esse experimento? Como é que é a relação do diretor, em ver a sua obra, desprestigiada, digamos assim, na ausência da atenção, na ausência do silêncio, com o músico que está tocando lá, e os caras estão conversando, com o cara que está tocando o que é, o maior que é essa? Eu não sei, tem isso, toca o diretor, ou é só uma coisa que está tocando? Ele viu um filme, quando você está assistindo o filme, o filme evento, aí o filme evento tem os efeitos especiais, a bateria de avanços, a bateria de avanços, o cinema veio, nasceu com um par de diversões, então ele veio, ele tem esse lado da brincadeira sensorial, não pode negar isso, mas ele passou também, algumas costas de retenção, eu acho que cabe tudo no cinema. O que você vê, a pipoca é ela do barulho? Não, a pipoca sim, a pipoca, a Coca-Cola, o refrigerante, aqui, acho que não tem problema, agora, claro, você atrapalha quem está do lado, sim, isso, isso é deselegante, quando você estiver com as estrelas, isso não acontece, de fato, mas quando eu vou ver um filme, eu vou ver, eu vou ver uma net, eu acho que isso vai acontecer de pequena, então também tem, eu tenho filhas adolescentes, e às vezes eles vão ao cinema, maduram, e é que a filha também fala, a gente comeu o filme, mas a gente comeu o filme, com vez o mesmo filme, é fantástico, a farra da paquera, brincadeira, do ponto, do sair sozinho, eu fui buscar, turma, e o pessoal do cinema, reclamando, e eu falei, vocês não podem mais ir ao cinema, então, não sabem se comportar, mas tem um lado, do ir ao cinema, do adolescente, que é também, é muito mais do que só meu filme, ter uma aventura, uma experiência, ter saído de casa, então, e a gente tem que educar, mas a gente tem que saber educar, e estar sentado do nosso lado, e tem que falar, silêncio, então, eu fui falar lá, com as moças do cinema, eu pergunto, vocês não estão mal, ou o cabelo, então, agora você passa duas horas, brincadeira, então, isso pode ser um prazer, você ir ao cinema, do cinema, e o senhor recebeu, a pintura? Ah, eu fui falar com as moças do cinema, também, mas é do cheiro da pipoca, não tem nada de pintura, é, eu ia falar isso, o cheiro da pipoca, não, em vez de, é um estrago, um escórico, um escórico, um escórico, é, eu estudo, é, Cheguei mais uma pergunta aqui e acho que a gente tem que ser aproximado no final, né? Mas, em cima dessa reflexão do ensino, que eu tenho que ter falado na sala, mas uma nova reflexão do ensino, que a gente está falando também das passagens da Célia, enfim. E eu vejo esse paradoxo que a gente está vendo no momento. Por um lado, a produção de cinema no Brasil cresceu muito, principalmente de 2005 para cá. Por outro lado, os espaços são... não é a distribuição. A distribuição não é como uma produção. A distribuição é cada vez mais... A gente vê cada vez mais... ...perciais... Na minha opinião, o pessoal poderia ser até filmes, ao invés de serem filmes para cinema, ocupando espaços de salas de cinema e muitos... Tem filmes maravilhosos, assim, dos brasileiros. O que seria o futuro para isso? Seria... O que seria o futuro para isso? E daí vai em cima das instituições de cinema. Esses filmes que eles compram? Para as salas de cinema, para essas salas... Esses multiplexes que as pessoas compram o próprio cópia e tudo mais? Ou esses filmes... Os diretores alternativos vão ter que buscar plataformas online, atividades... Não. Essas plataformas que nem consideram alternativas, porque elas são... É metade. Sim. Aliás, alguns indivíduos vão se separar. Mas... O que eu acho, a solução para isso, muitas vezes, o que acontece? Você não obriga a pessoa a entrar no cinema. Ela quer entrar no cinema. Ela quer entrar no cinema. Se ela quiser, se ela tiver o desejo. Como é que você faz a pessoa ter o desejo? Uma coisa é você fazer a propaganda. Ok. Faça um marketing. A outra coisa é a pessoa também... Ou seja, você tem que avisar que você não é capaz. Isso é um sacado. Mas, além de você avisar, a pessoa tem que também ter um interesse sobre aquele tema de um filme que não é tal do filme evento. Não é porque ela vai se despertar. Vai despertar o desejo de assistir um filme um pouco mais... Uma matemática diferenciada. Alguma coisa tem que puxar. Ela tem que ter alguma coisa para criar curiosidade. Ah, isso não pode ser interessante. Mas, para você fazer a pessoa ter essa curiosidade, a gente tem que oferecer para ela algum tipo de repertório. Para ela identificar que aquilo é interessante e que pode ser bom na vida real mesmo, que ela conheça. Mas, para despertar um interesse muito diferente, para sair da deslice, aí, esse clique, na minha opinião, ele só acontece através de duas formas. Ou a sua família... A sua família tem um costume. E aí, você, por observação... Pô, minha família... Meus pais vão ao teatro. Meus avós vão ao teatro. Meus avós vão ao teatro. Meus avós vão ao teatro. Normal. Isso aí, essa vez, é muito precisa. As pessoas... Os homens que vão ao teatro, é porque os pais vão ao teatro. Então, assim, ela ter um exemplo na família, ele influencia aquela criança e aquele adolescente. O outro é a escola. Então, a escola, na minha opinião, é responsável por criar um cidadão curioso. E que... um repertório. E eu acho que o cinema na escola é fundamental para isso. Na minha opinião, tinha que ter, como na França, uma... um currículo, um currículo cinema. Na França, na Inglaterra, no Canadá, eles têm, no Instituto Túrico, uma matéria chamada cinema. O cinema não é história do cinema. O cinema é religioso. A Argentina... Estava avançando nisso, exatamente. E o que eles fazem é... aumentar o repertório. Na verdade, é... O professor, ele dá o vídeo dele sobre o filme. Eles assistem aqui. Eles discutem aquilo. Entendendo que não tem uma verdade. São pontos de vista. E eles vão criando esse tal desse repertório. Então, é... Eu acho que é costume. Isso você pode oferecer na escola. Deve oferecer. Isso não só vai melhorar o mercado pessoal, também das ingressas, mas vai melhorar a qualidade do nosso congresso, com certeza. Que a gente vai votar. Eu acho que eu... A natureza do cinema veio pra mim. Porque eu estava na escola, pra dizer, eu tive o Cine Clube. E eles exibiam filmes do João Danuardo, e das filmes que a gente jamais queria numa sala. E todo mundo que ia ficar um pouco mais na escola pra ver esses filmes. Era um filme que o ano passado não vai ir pra arte. Gente, eu não vi o cinema. Então, talvez eu não tivesse gostado de ser muito interessante. O cinema é muito divertido. Muito interessante. Porque ele te provoca debates fortes. E é uma fase da vida que você está aberto, né? É meio que uma esponjinha. O que te oferece, você absorve 100% da vida. Então, seria muito interessante. Seria... Não, não. Não estou falando do ponto de vista do cinema de ingresso, não. Mas eu acho que pra gente ter pessoas com mais qualidade. Porque daí, quando a gente fala da nossa novela... Que pena, né? Que a gente perde tanto tempo... A nossa sociedade perde tanto tempo... Na sua sociedade vivendo aquela novela. Que tem um repertório baixo. É uma história... De uma certa forma, uma repetição da vez que a história... Tudo bem. Às vezes, a gente vai dizer... Ah, não. Todas as histórias são provocadas. Mas não é isso, gente. É assim. Tem uma reslice... Que não te apresenta... Na vida é uma troca de nada. Não te propõe nenhum outro tipo de reflexão. Não é que a gente quer assistir filmes e gajotes todo dia. Ai, que saco. Eu quero divertir. Ok. Mas, mesmo na diversão, você pode ter uma diversão com mais qualidade. Uma dematurgia mais inteligente. Mas o papel dele está preparado para aquilo. Tem que ser educada para isso. Você ajustou um pouco disso para encerrar. Porque esse comentário aqui é a troca com seu pai. Desde o primeiro filme até os dias de hoje. E comenta esses filmes. Quando você não sabia como fazer para o primeiro... Você chegou para ele e falou... Bom, como vai ser isso? Sete? O primeiro dia de filmagem? Ou não? Quase nada. Quase nada. Quase nada. Muito engraçado isso. Eu queria falar isso no livro também. Tem que comentar. É... Muito pouco. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso. E perigo. É... Que eu estava com a vantagem. E eu sabia que se estava bom. Se não estava. Eu estava numa crise. Mostrei para ele. Uma expectativa de que ele desse um bocadinho. Um bocadinho, né? Um bocadinho. Mas não tinha. Quando ele parecido com a minha bota. Do meu primeiro cargo. Agora... Estou chocada. Agora eu fiquei chocada. Você é magia. Você é cineasta, né? Você instituiu muito a troca. Não tem. Passar isso. Não tem. Não tem. Engraçado, né? Tem pouca troca. É... Assim é... Tanto eu com os filmes dele. Muitas vezes eu vejo que ele já foi pronto. Eu vejo que ele já fez. Mas meu pai... Às vezes ele vem. Quando eu estou filmando. Ele vem visitar o sete de filmagem. Ele olha. Mas ele olha com o pai. Entendeu? Um pouco você estava. Não como um profissional d'água. Ele me pergunta. Nossa. Isso eu acho que isso é que o outro. Não. E antes do primeiro. Do bicho. Quando você tinha aquele desafio todo pela frente. Quer dizer. Que hoje você está no quarto. Vai no quinto. Já é como... Beberia de café de manhã. Para você é uma coisa natural. Acho que não assusta mais, né? Mas... Ninguém é sofrimento? Não. O que tem, assim... Meu pai... Ele sempre gostou de... Tudo que é tecnológico. Minha mãe casa tinha... Teve eu que encontrou ele é móvel. Quando ninguém tinha, a gente já tinha. Né? Ninguém tinha, a gente tinha. Muitas vezes. Ele sempre gostou disso. Ele é quase um vício. Tem que ter algum tipo celular. Tem que ter algum tipo não sei o que. Assim... Ele adora. Adora. E então... Câmera de vídeo em casa sempre teve. E ele sempre falou. Pega aí. Né? Assim... Então... Ao mesmo tempo que ele gosta. Ele também não... Ele não é apegado que você não pode encostar. Você não pode fazer. Muito pelo contrário. Pega aí e faz. Dá pra fazer. E eu comparando com colegas meus. Assim... Eu não posso encostar nisso. Porque isso... Pode quebrar. Pode ser... Eu não sou capaz. E ele de uma certa forma. Talvez até tenha a ver com a sua pergunta. Meu pai... Quando ele tratou com uma menina? De que isso não vai pra você. Né? Então... Ele nunca falou. Faça isso. Não faça cinema. Mas eu também nunca disse pra mim. Não faça cinema. Pois é. De muitos ouvir os meus. Ouviu dos seus pais. Até pais cineastas. Ele fala. Não faça cinema. Eu acho isso uma maldade. Meu pai nunca falou. Não faça. É... Mas ele me levou. Um certo filmagem. Eu acompanhei uma viagem dele pra Antártia. Que foi uma grande aventura da vida dele. E que eu vinha também. Eu tinha 17 anos. Ele me levou. Ele me colocou em algumas situações. E eu... Indiretamente. Eu aprendi muito com ele. Eu vi muito. Sim. Eu vi muito trabalho dele. Eu pedi dinheiro pra aquilo dele. E eu ficava lá. Tentinha no sofá. Eu falei. Que loucura. Meu pai aqui. Tentinha explicando o projeto dele. Era muito forte uma criança ver seu pai fazer. Parecia ter... Hoje em dia eu sei o que é. Você fala. Mas seu bicho. Você deve ter que ir pro projeto. Mas seu criança. Vendo. Eu vou fazer aquilo. Eu achava estranho. Eu sofria com aquilo. Eu via que era difícil. Também quando eu fui fazer. Eu... Minha imagem do que eu ia fazer cinema. Não tinha jantura nenhuma. Sabe? Eu achava... Demora. É difícil. Não tem dinheiro. Dá trabalho. É pesado. Uma visão um pouco concreta. Meio... É... Sem... Sem rodeios. Entendeu? É assim. E dá pra fazer. Ele ama o que ele faz. Eu acho que, na verdade, ele me ensinou a paixão. Também sem discursar. O que é ótimo. Porque é um saco. É muito gênero. Ele fica te dizendo como é que é. Ele nunca me diz como é que tem que ser. E como é que é. O que ele falou. É... Foi... Foi... Eu meio mantendo como nossos pais sempre ver. E ele me veio e falou assim. Ah, filha. Esse tema do feminismo. Esse tema já... Velho. Isso já foi discutido lá atrás. Não está chamando e falando disso. Isso já não é mais tema mais. Mas... Você não quer falar disso? Eu vou falar disso. 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 Bom, mas de uma certa forma engraçado ele teia razão para ser feita para aquelas mulheres, requeimar mãos, sutiãs, lá com os primórdios, o homenismo e tal. E hoje é uma outra coisa. Muito legal. Bom, se a gente não estiver mais com outra entrevista, eu estou vendo que será que eu queria te agradecer muito. Eu acho que foi muito gostosa essa aula. Muito legal saber desse processo todo. E para os bastidores, das entranhas, dessa família de cinema. Boa noite, gente. Eu espero que vocês estão todos convidados para os próximos. Então, dia 2 de maio, que é na terça-feira, que não precisa entender a outra. E no dia 12 de maio, a família Velasque. E depois, no dia 12 de junho, o Guilla, outro país presente do ano central. Obrigada a todos. Aplausos. 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 E aí, uns 20 quilos também. 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 E aí, uns 20 quilos também.